Ush, quero só ver quem vai conseguir pegar esse refém, maluco Os caras vão ficar todos despertos da porra Vai tudo isso então ou pode jogar de qualquer jeito? Dá um sledge aí, dá um sledge aí que eu só tenho sledge Mano, eu vou de 12, moleque, nossa Que tesão! E é realista tático, tá? É realista tático, hein, fi Repara que não tem nada na tela, moleque O bagulho aqui é doido Ai, não tem mirando, moleque O bagulho aqui é doido, filhão Mano, na moral, vai ser difícil Vai ser difícil atirar sem mirando Ó o homem bomba, chegando Ó o homem bomba Que isso, mano? Opa, quem tá aqui? Não vi ninguém Eu vou por aqui, filhão Me derrubaram aqui Ih, mano, você fica esperto, hein Porque não aparece a gente no mapa pra vocês, não Ô, me derrubaram aqui, velho Perto do carro da polícia Caralho, você tá me derrubando Que susto, mano, é que susto Calma, calma aí, tô chegando Aqui na garagem Tem alguém marcando? Não, tem ninguém não Tá atrás do muro aqui, ó Morri, morri Morri no banheiro Boa Tem mais, tem mais, Igor, tem mais Meu Deus do céu Tem a Valkyrie aqui, moleque Olá, Marilene Uhul Tomou ele na cara Olá, Marilene O que aconteceu, gente? Não sei Não sei, mano Só sei que o cara tomou um na testa aqui Mano, vou fazer só mó tático agora Fudeu Eu levei um Uou, calma, calma, calma Não aparece, eu sei Eu sei que não aparece no mapa Relaxa Ganhamos Eu matei dois Como assim eu matei dois? Burrice Eu tenho que ir de recruta Que eu não tenho nada nessa conta, não Ué, pera aí Mas por que não mostra quantos que eu matei agora? Só... Ih, caralho O modo tático é meio cabuloso, hein, filho Coisa de hard É, ué Ô, meu Deus Ai, quem tá aqui? Ai, ai, ai Ah, fudeu Fudeu, fudeu o Twitch Ai, 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 ai Ai, ai, me mataram Vai fazer te bag em mim Pelo amor de Deus Aqui onde é que eu marquei de amarelo Vem alguém aqui Vem alguém aqui Quem tá me revivendo Que porra é essa? Ah, eu quero Caralho Que merda Mas eu morri? Quem me matou? Ah, eu não sei Oxi Você acha bugado aí Ô, recruta Desça Ai, recruta Meu Deus do céu Vai pegar o refém Vai pegar o refém Vai pegar o refém Vai pegar o refém Oh, gente Tomou ali na testa Ele ia pegar o refém, mano Que safado É um safado, meu Na moral Safado Eu ia pegar o refém, mano Bora, galera Você quer ver essa porra, velho Bora, culpado Meu objetivo é pegar o refém, moleque Eles não vão ver mais nada Ô, mano Dá pra todo mundo pegar a recruta E ninguém vai saber quem é quem Tenta pegar o refém Tem que tentar pegar o refém, mano Cuidado aí, Richard Cuidado aí Eu vou entrar por aqui Pela garagem que é nóis, moleque Descoab, descoab, descoab Ah, porra Quem tá me atirando? Cadê minha vida? Também não sei Marca de amarelo, porra Errou! Errou! Não, se você tomou Vai tomar uma martelada Uhul Mano, modo tática do caralho, moleque Na moral Os caras botaram um monte de arame aqui, mano Eu já tô no refém Eu já tô no refém No banheiro, no banheiro Não, na esquerda Na esquerda Calma, calma, calma Olha, tem dois caindo, mano É, eu deitei um cara aqui Eu deitei um cara aqui É, o Hulk Tá, eu e o cara caí daqui Vai, 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 vai Vai, vai, pegou Pegou cinco Uhul Sobe Faz o teu, faz o teu, faz o teu Quatro, quatro, cinco, 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 hein Sobe, fila da p*** Sobe, fila da p*** Já era, moleque Acabou a vida dos caras Ou será que não? Só vamos Já avisei que vai dar merda aí Que aí, refém, desgraçado Não, ele morreu, ele morreu Só tem eu Uhul Bora fazer fogueira Pula fogueira Vamos tirar uma selfie aqui, refém Vamos tirar uma selfie Ô, Igor, dá um tiro no ar pra você ver Ele vai agachar Olha lá Ei, chute essa selfie Calma aí Vai Ele tá pedindo pra ir pro outro Zero, um A gente tava matando dois coelhos com uma porrada só aqui, hein É 100% que é Caveira, meu capitão Então senta o dedo nessa p*** Chupa Mas como assim Só um de meia da miséria Como assim Não era que eu ia pegar a p*** do refém pra sair, vai tomar no c*** Oh Salmas para você, mano Mandou bem, mandou bem demais Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Não sei Mano, se os caras vêm de recruta a gente vai se confundir Porque eu não sei quem é vocês Boa Boa Não sei Ai Caralho, voou Aí em cima, Gilson Caralho, mano Oh, joelhou ali, caiu lá embaixo Na moral, tô de cara ainda O cara me pegou lá no telhado, mano É lamentável Vou descer aqui já, negu Vou descer aqui já, negu Vou descer aqui já, negu Puta Eu já desci, lá Tem dois Doc, peguei o Doc aqui, moleque Não, ele vai morrer Caralho, mano O Pulse tá comendo Ah, o Pulse aqui Ah, filha da p*** O cara agora apelou, velho Os caras apelou, velho É claro Se a gente ganha essa, a gente ganha, sabia? Ah É horrível essa mira Ah, eu ia dar um seu buceta, mas o cara tava lagado, velho Nossa, que cara lagado da porra essa Ashe Mi, 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 mi Hum, Florida, vai lá,OW crowd Quanta falta pra matar? Nouku Será que eu mata? Eu?kan que éRO Ah, pode tá Esquece, não mira pra baixo não Esquece aqui, porra Mostra que tu joga bem Ai no meu cu, fica aí atrás, fica aí atrás quietinho Ei garoto, se vocês empatarem a gente tem que jogar mais duas É fake, cuidado, cuidado que é fake Oh meu Deus, onde é que esse cara tá então? Morreu Tomei uma facada Do capitão, corno Corno Eu escutei as facens dele, mas na hora que eu raciocinei Foi tarde demais Não sei, não dá pra ver Eita porra, fodeu, tem dois nós Calma gente, não emociona não Caiu na trepa ali Mata lá, mata lá, mata lá Na trepa, isso É um solar do garagem Garagem ou Jagger? Garagem Oh, oh, esse na garagem Esse na garagem Estourou, estourou aí na direita Oh, oh, nessa partinha O capitão, calma, nada Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esse vídeo não vai nem pro ar Vou até falar coisa aqui Não vou postar esse vídeo Porque a gente perdeu Vergonha Nossa, eu matei cinco, mano Eu ainda matei muito ainda Não sei como Eu queria falar Que esse programa aqui tá uma porra Vocês são tudo safado Vocês estragaram a minha brincadeira lá em cima do telhado Que eu não gostei nada Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh